Alô Gelson, eu tenho uma proposta irrecusável para ti. No último episódio, Gelson Dalla recebeu uma mensagem que vai estar em Manchester para o torneio de pré-temporada em Inglaterra e o rapaz foi. Apesar de ter feito a primeira partida e não ter julgado nada bem, Gelson Dalla ainda tem muito para percorrer aqui em Manchester. É isso, eu estou aqui no cinema, o time combinou vir hoje aqui ao cinema, temos uma curtida. O empate não foi muito fixe, mas vamos pausar aqui no cinema e tal. Esse trailer está a demorar muito, de um filme boi estranho que eu nunca vi na minha vida. Então, o jogo basicamente terça-feira está adiado. E, ó, deixaram-me aqui curtir esse filme básico, os jogadores do meu time estão aí embaixo, meu. Agora só faltava o que que acontece. Bem, tipo, ainda tenho uma ideia, né, disseram-me que ainda faltamos para algum sítio. Já liguei aqui no Boatuto, a bazar com eles pro casino, eu falei que eu não ia sair daqui sem curtir no casino. Pensei que seria mais tarde, mas, meu, eu vou pazar já agora, vou pazar, achei. Meu, o People já está aqui no casino, a minha espera, eles, tipo, já estão lá dentro a jogar e a fazer aposta. É só pazar aqui. Mas, meu, amanhã o meu pai acho que tem que ligar para mim, ele é o meu agente, obviamente. Ele é que está tratando essas cenas da minha carreira. E aqui tem muita gente, e eu estou aqui em Manchester, ele está pensando que eu estou a treinar, mas, meu, aqui mesmo é só curtir por enquanto. Os jogos são bem simples, o resto vai dar certo, meu. Deixa a pessoa já aqui entrar, antes que fique tarde, o meu, já está à minha espera, meu. Já é quase meia-noite e eu amanhã tenho treino. Eu não acredito que eu estou aqui, meu. Se o People do Rio Hava é assim, eu não sei onde é que eu vou parar, eu não sei o que eu vou fazer. Meu, deixa eu pegar aqui uma coca básica, eu acho que eu estou a ficar viciado nessa cena. Mas, amanhã eu tenho treino e eu não posso desiludir o Mister para o segundo jogo do torneio de pré-temporada, meu. Chega. Já é tão tarde. E eu recebo ainda uma mensagem da minha namorada a me desejar sorte para o próximo jogo, meu. Estou muito feliz por essa mensagem, mas, mano, agora mesmo é tarde, eu amo até um treino. Eu vou acabar por não dormir e jogar muito mal no treino da manhã. Fica high, corpo no embaixo que tá o topo, yeah. Tô a pensar em tatuar todo o meu corpo, man. Deixa claro que pra mim essa merda é pra sempre. Eu só quero mais dúvida no meu corpo, yeah. Fica high, corpo no embaixo que tá o topo, yeah. Tô a pensar em tatuar todo o meu corpo, man. E deixa claro que pra mim essa merda é pra sempre. Eu só quero mais dúvida no meu corpo, yeah. Não acredito. Amanhã nós temos jogo contra o Ul City e tá chover a potes aqui em Manchester, meu. Olha só o seu tá todo no lado. E as pessoas tão andando bem mal dispostas, mais ou menos. Não recebi nenhuma mensagem de que amanhã não tem jogo. Então lógico é nós hoje, tipo, treinarmos, mas também ninguém vai me buscar. Eu tô, tô bem confuso, mas o melhor mesmo é só voltar pra casa. Se amanhã ter jogo, eu vou ficar bem mal aí com essa equipa aí. Vou ver mesmo que não é muito séria, mas olha. O melhor mesmo é só voltar pra casa e não me importar com o resto, porque o resto é da equipa. É isso, segundo jogo de Gelson Dalla aqui no Rio Ave. Vamos ver como é que nós saímos. Já estamos a jogar jogo contra o Tenerife, meu. Tô a gostar por enquanto. Tô a gostar, mas está a amarrar. Saberão o jogo, bonito. Olha o Tenerife a encostar lá frente. Olha o Tenerife, olha o espaço. Vai recuar. Meu Deus, no poste. Chuta a bola lá pra frente. Tá lá frente, ok. Já estamos aliviados. Já adiantou. Olha o Tenerife. Remate, defesa do nosso guarda-rede. O Tenerife está bem à frente. Nós estamos a ficar mais pra trás. É comigo. Olha o remate. Meu, bom remate aqui do Gelson. Olha só. Olha o remate. GOLAÇO! Canto. Grande remate aqui. Meu amigo, o que é que foi isso? O remate do nosso lateral. Cruzamento. Eu não esperei que ele viesse. Chutou de primeira. Bem no canto, meu amigo. O guarda-redes nem pensou que lá podia chegar. Olha só. Olha só o que é isso? Olha só. Vai chegar. Meu. Olha só o que é que está a acontecer aqui. Já foi. Já foi. Nossa. Nossa. Muito bem. Vou ficar já lá. Vou ficar já lá. Olha o cruzamento. O Gelson. Não deu. Olha só. Tem muito espaço o remate. Para a mão do Guajarredes. Outra vez o Jambor que marcou um golaço. Final da segunda jornada. Vitória. Já temos quatro pontos no grupo A do turnê do pré-temporada. Os adeptos do Rio Ave estão muito felizes. Eu também. O importante é a vitória. Para ganharmos experiência aqui na Inglaterra. E estou muito feliz por essa vitória. Os jogadores do Rio Ave também. Os adeptos também. Motiva mesmo muito, muito, muito a equipa. Principalmente este jogador, Nicolás Jambor. Com aquele remate sem medo nenhum. A equipa agora está muito motivada para os próximos jogos. Esperamos que sejam julgados. Boa noite, Gelson. Rapaz, o que é que se passa? Não marcas? O turnê termina em um jogo e precisamos de ganhar. Estou a tentar confiar em ti. Dá o teu melhor. Se não, estou a ir a optar pelo Carlos. Espero que o resto da época não seja assim. Dorme bem e amanhã no treino. Meu, só consigo pensar na mensagem do treinador. Nem acredito que ele já está a pensar que eu não estou a marcar golos. Mas eu só fiz ainda dois jogos, meu. Dois jogos para provar o meu valor. Espero que o jogo da última jornada não seja assim, meu. Temos de ganhar. Se nós ficarem primeiro no grupo, acabou esse turnê. Mas eu tenho que marcar um golo para provar isso. Fogo. Fé tipo barreira, meu time é zunera. Bife é pôde, luta com a carreira. Rappers não são rappers quando assuntem a minha cru. Podem ficar com o pódio, nós queremos o kumbu. Com esse rap feito, é muito em kumbu. É tanto estrago, só num ano eu estou a viver num déjà vu. Fá com meus homens tipo a putz. Com a minha tropa não é truque. Todos os dias na TV, mas a produção não nos curta. Eu vejo muito buss e niggas fazer coro para não entrevistar. Isso aqui é meu verse for life. Vão ter que aguentar, eu já estou farto dessa faceta. Mais reira, mais uma pega. É isso, o último jogo da fase de grupos do torneio de pré-temporada. Para o início da nova temporada com o Rio Ave. O Ave contra ele é muito bom e muito habilidoso. Olha só o espaço. Olha o espaço com o Gelson, tem remate. Que passe foi esse, meus amigos? Já deu para frente. Olha o espaço do Crystal. Eu só sabia. Sabia que o Quick Park, o Rangers ia marcar. Estava óbvio. Depois daqueles remates mesmo que socaram uma vez na vida. Com sorte a bola entrou bem. E é isso. 1 a 0. O remate está longe, meu. De primeira. Não pensou duas vezes. A bola foi mesmo bem a sorte e entrou. É isso, o final do primeiro tempo. Está 1 a 0. Estamos a perder perante o Crystal Palace. Último jogo do torneio de pré-temporada. Vamos ver como é que nos saímos. Olha só o Sondala. Meu, que remate péssimo. Olha só. Vou ter espaço, remate. GOLO! GELSON DALLA! Eu estava aqui meio calado e concentrado. Porque, meu, estava preocupado com a derrota. O nosso objetivo é ficar em primeiro no grupo e ser o melhor do turnê de pré-temporada. Mas é isso. Arrisquei ninguém a olhar no Gelson. Puxei um remate de longe. Já estou a ver as habilidades do nosso jogador. Muito bonito o golo, Gelson DALLA. É isso. Gulaço do campeão. Tentei dar. Tentei dar. Olha só. Fábio Coentrão. Fábio Coentrão já deu. Já adiantou. Vou dar o remate. Canto. Já demos. Olha só o espaço. Remate. GOLO! Está lá! Dois a um de virada. Gelson DALLA começa a jogada. Entrega para o Mel. E Murilo faz o golo. Nosso camisa sete, Mel. Está muito bom agora. Dois a um. Estamos em primeiro no grupo. E vamos ganhar o turnê de pré-temporada. É isso. Olha aqui. Vamos tentar pedir o passo. Vamos tentar fazer uma coisa assim. Está do cabeça. Olha só o cruzamento para a área. Capceamento. Golo. Três a um. Três a um do laço. O guarda-rede deles de 19 anitos. Não está a aguentar a pegada. Tantarini. Nosso capitão. Cruzamento. Eu fiquei aqui a simular que a bola ia chegar para mim. Passeia. E ele cabeceou com muita calma. O guarda-rede deles ainda tocou na bola. Mas é isso. Três a um sobre o Chris Park Rangers. Cabeceamento muito bem feito. E meu. O time do Chris Park Rangers não está a entender como entramos na segunda parte com toda a força. É isso. Termina o jogo. Adeptos do Rio Ave dá um grito. Pré-temporada fantástica para o clube. Marcamos um golo. O clube marcou no total quatro golos. Acabou a pré-temporada. Três a um. Estamos em primeiro no grupo. E fomos a melhor equipa. Nosso capitão Tarantini aparecer no fim com um golaço. Marquei também um golo de muito longe. Depois teve um outro gol do nosso camisa sete. Murilho. E é isso. Fizemos o resultado. Três a um. Vamos voltar para Portugal. Mas muito motivados para começar a Liga Norte. E é isso. Tem um churrasco no Kinká. Até o seu raio. Tem um churrasco no Kinká. Até o seu raio. Esse sol combina com a sangria. Família combina com a alegria. Liga para os niggas no Maia Galesa. Tem bebida e fita chibari. Prima calida, mata com os toques, hoje na roda não vai aguentar Ai, outra prima vem com alguns outros, isso não é boda e a machata Meu, tô muito feliz ontem com a mensagem do Mister Pá, tô a ser confiado, é o mais importante Agora são dois dias em Manchester, meu Agora eu não sei se eu faço o que O Pipo disse que temos aí umas duas ideias Ainda falta muitos pra explorar, mas calma, calma Alô Jelson, eu tenho uma proposta irrecusável pra ti